Bom dia, gente. Já vou tirar a máscara. Bom dia. Já tô tirando a máscara, tá? Bom dia, bom dia a todos. Guilherme apareceu. Guilherme. Bom dia. Bom dia. Bom dia, João. Como tá? Como é? Oi, Luísa. Tudo bom? Oi, tia. Oi, tudo bom? Tia, tem que mostrar a cara ou não? Tem, porque eu vou olhar a tarefa. Lembra que eu ia olhar a atividade hoje? Qual? Ô, João, mas você é lindo de qualquer jeito. Pode mostrar. Isso, Guilherme. Eu gosto dessa cadeira do Guilherme, hein? Acho massa. É, vem de Natal. Eu pedi pro Lucas vir aqui pra ver vocês, que eles estão com saudade. Vamos ver se a mãe dele traz o Lucas aqui. Ele tá com saudade de vocês. E ele não entra, né? Ontem ele tava meio tristonho, falando que ele não queria vir pra escola, porque ele só viu os professores. E aí eu falei, vem na minha aula, né? Que aí eu ia ver os colegas. Vamos lá, vamos mostrando a pochila, as tarefas, que eu quero ver. Ela vai mostrando aí pra mim. Vamos começar, Luísa. Ai, travou. Travou pra vocês? Tinha travado pra... Tinha travado. Tinha travado, é. Vamos, Luísa. Mostra aí pra mim. A sua. Tia, era quarenta? Era trinta e nove e quarenta, né? Era trinta e nove e quarenta. Mostra bem pertinho pra eu ver, tá? Só não consegui fazer a dois da quarenta. Ah, nós vamos corrigir. A Maria tá avisando que a internet dela caiu. Quem? Maria? A Maria. Ela falou que tá com 4G, mas tá caindo. Tá. Qualquer coisa, elas mandam, vocês mandam foto. Quem não conseguiu, tá? Laura, deixa eu ver a sua. Nossa, esqueci de fazer. Guilherme. Guilherme. Tá, isso, Laura. Já tô marcando. Eu consegui fazer esse. Eu consegui fazer esse, mas não consegui fazer o de português. De artes, né? É. Guilherme, você não fez? Não, eu esqueci. Eu só fiz o de artes. João Renato, você fez? Também não? Ana Luíza, você fez? Tarefa? 39, 40? Tá meio travando. Você tá escutando, Ana Luíza? Você fez 39, 40 ou Ana Luíza? Murilo, você fez? Tá aqui? Ó, vem aqui, gente. Vou pôr a máscara, tá? Porque o Lucas chegou aqui. Pera aí. Senta aqui com você, mas as coletas. Ó, tira o áudio pra falar com o Lucas, gente. Tá ligado. Ó, Murilo. Ó, Murilo. Ó, Lucas. Ó. Tira a máscara, eu tô de máscara. Ó, Lucas. Ó. E quem é você? Eu sou o Renato. Eu sou o Renato. Ó, olha o Gui aqui, ó. Ó, Gui. E quem é você? Qual é a sua mão? Eu sou o Gui. Guilherme. Esse aqui, ó. O Guilherme, que ele tá falando aqui, ó. E esse aqui, quem que é? Ô, Guilherme. Quem que é esse aqui, ó? Oi, Lucas. Faltou o Breno. Então, o Breno não entrou ainda. Fala pra o Breno entrar, gente, pra ele. Júlia, aparece aí pra mim. Tem que eu mandar mensagem pra ele? É. Sim. Boa. Liza. Dá um chocinho, ó. Eu morro. Mas ele machucou. Ó. Mas o que ele fez? Machucou. Ó, machucou o dedo dele. Ele tá mostrando, gente. Sim. Eita. Ó, o João Renato dando risada. O que que o João Renato? Aí, ó. Aqui o João Renato, ó. Ó, ele tá mostrando o joguinho. Ele vai mostrar o joguinho pra vocês, ó. Tá bom, você entendeu a referência? Para baixo. Para baixo. Ele falou você falar baixo, Guilherme. Bolírio. Para mais baixo. Por favor. Aqui tem que abaixar o de você, porque tá alto por causa da professora. Tá mostrando pra vocês, ó. O Sonic. O Boni. Do Five Night at Freddy. Boni, Atos e Sonic. Você faz? Essa aqui? Não, o Murilo disse que não consegue. E o Guilherme? Eu tô aqui, eu tô vendo como o Breno vai entrar. Ah, tá bom. Aí tá falando com o Breno. Ah, é. E o bebê? Ó, a Júlia, ó. A Júlia. A Júlia Domingos. A Júlia Alberto. Olha aqui, ó. Ana Luísa. Olha a Heloísa. Olha a Heloísa, ó. É? Ai, que lindo. É do Sonic. É do Sonic. Ai, peraí. Fala que você tava com saudade deles. Saudade. Olha aí, ó. Guilherme. Oi. Aparece, Guilherme, pra ele? Cadê o Gui? Ó, o Igor vai aparecer. É que eu tava mandando mensagem que o Breno não aparece. Não aparece. Apareceria. Oi, Lucas. Ó, ó o Igor, ó. Ó o Igor, ó. Aqui o Igor. Igor, parece que eu tô com o Lucas. Ah, o Igor. Oi, Igor. Ô, Guilherme. Oi. E aqui, eu gosto desse. Qual que é esse? Esse robô. Você faz esse? Eu não consigo fazer. Por favor, Guilherme. Sabe fazer esse? Vamos fazer esse, Guilherme. Sabe fazer esse? Vamos fazer esse, Guilherme. Como que faz? Como faz? O Guilherme tá perguntando. Ó, eu não consigo, mas eu consigo fazer esse, ó. Ó, eu não consigo fazer esse, ó. Olha esse robô aqui, ó. Esse robô faz isso. Ele anda e nada. Igor. Igor, aparece pra ele, Igor. Conversa, meninas, com ele. Por que o Guilherme tá fazendo? O que o Guilherme tá fazendo? Igor. Oi. Por que o Guilherme tá fazendo? E eu sei lá. Sei lá. Eu sei. Mas, Igor. Como é isso? Igor. E de dia que você vai vir aqui no canadinho, pô. Tá chato. Dá pra fazer nada. Você faz, Walter. Olha o Igor. Você faz também. Por favor. Você faz pra ele, Igor. Não tenho todo esse material, não. Vamos ver o Gabriel Vizonte. Vai entrar, ó. Gabriel. Gabriel. Bibi. Vamos ver. Bibi. Bibi. Vamos ver o Bibi. Mas, espera aí. Aparece, Gabriel. O Lucas tá vendo você. João Renato? Oi, bebê. Oi. Oi. O que é esse? Tô só. Eu não consigo fazer, não. Não. Meu dia, o robótico não tava conseguindo. Imagina esse. O que é esse? Tô só. O que é esse? O que é esse? O Guilherme. Não tem que compreender. É difícil. Você só vai ter esse torçônico? Você vai tentar, né? Não é? É. Você vai ter que pegar. É. Tem que pegar um papel e eu vou desenhar. Isso, Guilherme. É. Eu vou pegar aqui uma coisa e vou... Eu vou pegar aqui uma coisa e vou mostrar pro Lucas pra ver se ele consegue fazer. Isso. Não. Lucas, faz isso daqui. Faz isso daqui, Lucas. É o Titanico. Guilherme. Você que fez? Sim. Você fez esse navio? Aham. É o Titanico. Uau. Titanico. Essa porcaria levou a tarde inteira pra fazer. Gente, o conteúdo da prova, vocês têm alguma dúvida? Enquanto o Lucas tá falando com os meninos. Não. Não, né? Tá facinho a prova, né? É, né? É, né, Lucas? É. O conteúdo parece que tá fácil. Você não vai exagerar na prova, não, tá? Pode deixar, já. Vou fazer isso, não. Não vai colocar na prova de matemática. Foi assim. Lá no Paraná era assim. O professor perguntava pras outras pessoas, tipo... Ah, era... Ah, qual que é a cor da macia? Perguntava pro amigo. Daí depois, ah, quanto que é o mais um? Daí chega... Qual que é a raiz quadrada de... Caralho. Nem é possível saber, véi. Entendi nada, Murilo, mas tudo bem. Tenta e dá uma palavra ganhando 100 reais. Entendeu? Não, é que lá no Paraná... Eu não entendi tudo, eu não entendi tudo. Outro... O que fazia? Hã? Começa ou não? Combinado? Ele fazia as perguntas mais fáceis. As pessoas chegavam e iam achar birra de mim. Por quê? Porque era uma pergunta social. Eu não... O que? Daí ele fazia perguntas mais nada a ver pra mim e eu não sabia responder. E daí perdi a nota porque eu não sabia responder. Por que tal negócio se roubou? Eu? Se eu consigo? Eu tinha feito roubou, mas quebrou. Não. Deixa eu ver se tá aqui não. Quebrou. O Breno não entrou. Gente, você conseguiu falar com o Breno? Eu tô vendo isso agora. É. É, ele não visualizou a mensagem. É. Ô, Lucas. Fala. Pode falar. Por quê, Jô? Olha aí. Olha aí, Lucas. Tá. Olha o Gui. Olha o Lucas. A motinha. O que é isso? Gui. A motinha. Vamos aproveitar e falar com vocês, tá? O Gui. Você que fez a moto. Como é? Não, eu também não sei. Você veio parar aqui. Eu vou ir na casa do Guilherme, Gui. Eu vou ligar pro Breno, pra você. Tá bom, Gui? Eu vou chegar na minha casa. Eu vou chegar na casa do Guilherme. Tá bom, Gui? Tá bom. Tá. Vocês andam se vendo, não? Vai ser pra mim. Eu nem sei. Eu acho direito. Guilherme. Ô, tia. Eu... A última vez que eu vi alguém na sala, foi onde? Que eu vi? Eu fiz a aplicação física com o João Vitor e com o Lucas. Ah, é? Negrinho. Aham. Que pedido é esse, Guilherme? Guilherme. Que mais bem presente. Falou? Travou tudo. Ei, Guilherme. É, Guilherme. Ei. O quê? Como você se atacando? Atirar? Ah, você puxa um negócio atrás, que ela carrega e daí você atira, que você pega no ar e fica cego. Caçado, maluca? Caçado. É, né? Já vou mostrar uma coisa... Esse grupo. Toco. Eu acho que o Igor já viu. Eu sei. É o Igor. Eu vou buscar. É aqui, dentro do meu quadro, eu vou buscar. Ô, Bibi. Ô, Bibi. A minha é o Fast. Quê? Ah, já. O que é o Fast aqui? Nossa. O que é isso? É o Microsoft. Minecraft. Jogar os jovens. É caro. É caro. É caro do Murilo. É caro. Maria Clara não tá conseguindo entrar, Luiz? Nem a vida mesmo do Murilo. Peraí, João. Fala o quê, Maria? É Luiz? É Luiz? Ela falou que a internet dela tá ruim, mas ela falou que ia tentar. Se ela conseguisse, ela ia entrar. Não, Luiz tá entrando. Tá saindo a mel, eu sou ruim. Tá saindo o soco, eu sou ruim. Muito obrigado. Ah, cola aqui pra você ver. Cola aqui pra você ver. Ah, vai pegar aquilo ali. O Igor já viu a potência do fuzil. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que? O fuzil? O fuzil? O fuzil M4 do Airsoft. É. Ararararararararara. Entendeu? Esse é o som que o Murilo fez. Ó, deixa eu falar pra vocês O Lucas tava com saudade de vocês, né, Lucas? Ontem ele falou pra mim que ele não queria vir na escola Porque vocês não estavam aqui na escola Vai esquerda, velho, aqui? Você é esquerda aqui? É, eu vou tentar Vou tentar, Lucas Aí você manda pra ele Ele é do Five Nights Freddy? Então você manda pra você O Guilherme? É o Sonic Não é aquele animatron que é o Ju? Ah, não Mas eu tô robô É o Sonic da Geekweb O robô tem um coelho, não é? Mas eu É o Sonic da Geekweb Ana Ana, tá chamando você, Ana Ô, Ana Oi, Ana Fala, Ana, com ele Oi, Ana Oi, Ana Ana Ignorante Olha a Júlia aqui, ó Júlia é bonita Júlia Olha a Laura Olha a Laura aqui, ó Laura Oi, Laura Pra ele Olha a Laura Fala que você tá com saudade, Lucas Isso é saudade, Laura E olha muito pra ele, gente Vamos parar essa pandemia logo, né? Pra gente ir pra sala de aula, né? Que é muito melhor, né? Mais gostoso, né? É, é melhor aqui Só que Tô doida pra conhecer vocês todos pessoalmente Meu caderno de desenho não tá aqui Senão eu mostrava os bichos que eu fiz, tá bom, Lucas? É aqui que o Gui tá na mão Por que aqui? Ah, porque fangue Ó, com gel Ó, com gel Isso é pra representar a paz mundial Tá certíssimo Nossa, aqui que encontrei Contei o Gui É isso? É lá na que tinha que Um monte de pessoas tinha que escrever o nome Em nome não, não Tinha que escrever alguma coisa no papel Se você escrever, eu Gui Nem eu sei ter escrito Eu vou pegar a paz mundial pra aprender Não chega perto de mim Meu Deus Vamos ver o Calan agora Vamos ver se consegue ver você A paz mundial Ah, tá Ó, tem duas décimas Tem duas décimas Só que tá sem bichinho Tem, mas coloquei o olho A mão Não tem nem pente, cara A minha não tem nem pente, ó A minha do Paraguai Não é da feira A minha nem dispara, ó Tá tudo quebrada Olha aqui Ela nem dispara Coloquei o olho A mão Não pode, Lucas Não pode o quê? Vai pegar o coronga O coronga, é, ó É, ó Passa aqui, ó Mãe no olho Vamos todo mundo passar álcool em gel Pra estar protegido Isso, ó Minha professora de reforço tá com Tá, tá ali Tá aqui, ó Olha aqui, vem cá A minha professora de reforço tá com Eu passei muito álcool em gel Meu pai foi viajar Foi viajar Foi? Onde que ele foi? Onde que ele foi? O tio Cauê Ô tio, eu passei demais É? Tá grubando agora É, aqui Oi, tia Oi É Olha ali Ai, perdido, calma aí Tá com saudade Passei no mundo machucado Calma aí Mas você parou Bote Como é que você parou? Bote Mas eu parei, pai Eles vão levar ele Eles vão levar ele Já tem Já tem O que é isso? Dois irmãos e uma Uma viagem Uma viagem Uma viagem Tira Aqueles irmãos que são elfos Eu esqueci Eu acho que eu já ouvi 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 Viajei Ah não Não é isso não Bote Bote Ah, é Bote Isso? Bote Já disse Deixa ele ir comigo Vem, vem Deixa o exame Parece o Sonic Ah não Ô Lucas É Ô Lucas O que? Pode ser aqui Vou mostrar o que? É um livro Olha que legal É um livro, Bibi É um livro, Bibi Olha Sim O cão Tem É o Bibi? Olha lá Foi, viajei Foi, viajou Foi, viajei O povo tá ignorante Hoje em dia, né? Ô Guilherme Já falei Bote Foi Ô Guilherme Quem tá sendo preso ali? Sim Nada Nada Tá hoje Quem quer Não tá ligado Hoje Ô Renato Mas você foi Viajou O vô dele Viajou O vô dele Viajou Ô Guilherme Mas o Bote Foi O Bote Parou? Guilherme Você conseguiu falar com o Breno? Ele só tem um olho Como? Entendeu? Guilherme Você conseguiu falar com o Breno? Tô indo Tá Deixa eu ver Aí, ó Ele perguntou aonde Quem é que o Breno vai entrar sem sentido Mas eu fui Viajou Ele Lucas Dá tchau Mas eu falei Eu não Curador de quarentena Hein? Tchau Carvalo Mas o Bote Faró Mas olha Já tô indo Tchau Lucas É o bigode? Tchau Tchau Gui Tchau Gui Tchau Gui Tchau Agora vai lá Que eu vou falar com ele Tchau Lucas É a máscara Tchau Alô Lucas Aí ó Deu tchau 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 Deixa eu falar que só falta Dezoito minutos Gente Pra terminar a aula Tá Deixa eu falar pra vocês Eu ia olhar a tarefa, né Mas aí o Lucas veio aqui Eu acho que é até mais importante Pra gente ver Pra ele ver vocês, né Faz tempo que ele não vê Mandem pra mim as fotos Da tarefa É 39,40 Tá Do conteúdo que vai cair na prova Vocês viram que eu coloquei ontem No grupo, né Uhum Vocês têm alguma dúvida Sobre algum conteúdo Do vocativo Vocês conseguiram entender Na live passada O vocativo é Entendeu Entendeu Por exemplo, eu falo assim Murilo Vem fazer tarefa Né Murilo Sua mãe Isso é muito Usado pelas mães, tá O vocativo As mães que chamam muito Os professores que chamam muito É um verbo imperativo Hã? É um verbo imperativo Ou um verbo chinelo As pessoas não usam no imperativo, tá Mas às vezes usam também Tá É Outra coisa Ali ele fala muito das Memórias O que que é um texto de memórias? O verbo imperativo é o verbo da mãe Porque manda fazer as coisas Sim, de todo mundo É verbo É o verbo imperativo É verbo de propaganda, né Que ele manda Ou também o verbo chinelo Né, tia? Hã? É Ou também o verbo chinelo, né Eu conheço esse verbo bastante De bater e de apanhar também É O texto memórias O gênero memórias Vocês entenderam o que que é o gênero memórias? Alguém quer falar? Fala, Igor Não? Você tá com a mãozinha erguida? Você não vai corrigir aqui a tarefa? Fato Eu consigo corrigir com vocês ainda É a 39, né Que eu falei pra vocês fazerem? Essa 39 Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou colocar no grupo a resposta, tá Eu acho que não vai dar tempo de fazer E tem gente que não fez a tarefa Eu quero esperar o pessoal mostrar a foto pra mim Ok? Tá Daí te manda até meia-noite Até meia-noite, hoje Tá bom Te manda tarde Até amanhã cedo, tá? Meio Tá Beleza Eu tive foto agora e te mandei, tá? Eu vi Eu só não gravei ainda, tá, Júlia? Mas eu já vi, tá? Teve gente que já mandou foto pra mim, tá? Eu já vi Deixa eu te falar uma coisa pra vocês A prova Eu ainda não elaborei Mas ela provavelmente vai ter 10 questões Eu acho que travou Alô? Vocês estão me vendo? Pessoal É o gorilo Agora sim, agora sim É, travou Gorilo O que que é o gorilo? É gorilo 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 Gente, eu vou passar as respostas no grupo, tá? Porque tem gente que vai fazer ainda Então eu vou passar até amanhã cedo, tá? Só que vocês têm que entender Que o texto memórias Só um pouquinho que tem gente na sala Querendo entrar Ah, e o Breno vai entrar agora Aham Eu tento que eu tinha somado ele Será que o Lucas tá aí ainda? E Brino? E ele perguntou Vocês viram, né? Aham Tá Mas então assim Só lembrar que o texto memórias Ele fala sobre as memórias Ele fala sobre como que a pessoa viveu Ele é usado geralmente em primeira pessoa Tá? O que que eu posso pôr? Eu posso pôr um pequeno texto E perguntar pra vocês Qual gênero pertence Se é memórias, tá? É, outra coisa Na linguagem lá Que eu pedi pra vocês estudarem lá Objetividade Lembra que a gente tá falando Falando sobre Currículo Que tem que ter uma linguagem objetiva Uma linguagem mais direta Uma linguagem que fala Certinho Lembra que a gente estudou isso Nas aulas? E isso vai cair tudo na prova Tá? A carta de apresentação Eu posso perguntar pra vocês Como que se pode ser a linguagem do currículo E eu acho que só Deixa eu ver se é assim O pessoal vai cair na prova A questão 3 Que a gente não terminou de fazer Da página 25 Abra aí na página 25 Todos Questão 25 Que é do objeto direto Indireto ali, ó Todos na página 25 Posso falar? Ó, indique que termo da frase A expressão destacada se refere Classifique esse termo Por exemplo Apavorados Apavorados A quem que ele se refere Apavorados? Pode falar, Ilô Pode falar, Ilô Meus amigos? Meus amigos Pode colocar aí E esses meus amigos aqui É o quê? Como que eu classifico Na análise sintática? Ó, quem deixa Deixa alguma coisa Deixa o quê? Deixava o quê? Meus amigos, não é? Esse meus amigos aqui Vai ser o quê? O jeito Não, o deixava é verbo Como que é o nome daquele Que complementa o verbo? Você quer falar, Ilô Que eu sou mãozinha interdida? É, acho que foi da outra hora Da outra Não sei Objeto direto É sujeito Ele, a palavra que complementa O verbo Que complementa o significado Do verbo Se chama objeto direto Tá? Nesse caso Ou direto ou indireto Aí depende da preposição Tá? Mas é objeto Então vai ser Meus amigos E objeto direto Tá? Objeto direto A avó observava As crianças apavoradas Vindo na A, né? Na A Com objeto direto Isso E meus amigos Tá? E meus amigos Que é objeto direto E na B Qual é a palavra Que tá sendo relacionada A apavoradas? Quem ficou apavoradas? Crianças Crianças Isso mesmo E isso aqui é o quê? Objeto direto ou indireto? Ele complementa o verbo Também Porque como que as crianças Estavam? Apavoradas, né? É, Heloísa? Pode falar Já tá com a mãozinha Pra falar Pode falar, Heloísa Não, eu ia falar Que elas estavam apavoradas Que você tinha falado Isso mesmo Aí é o quê? Objeto direto Então é As crianças Na B E objeto direto Tá? Fizeram aí? Vamos lá pra C agora Na outra página C A avó Observava As crianças Apavoradas A avó Não é a mesma? Apavorada? A mesma? Não, é a seu A palavra é a mesma Mas só que uma tá no singular Outra no plural Quem que tava apavorada, Guilherme? As crianças Quem que tava apavorada? Pode falar, Helo A avó A avó E aí a avó vai ser o quê aí? Na análise sintática da frase O que que vai ser a avó? É o objeto direto de novo? Hã? Não A avó aqui é outra coisa agora Objeto e indireto É sujeito Quem falou sujeito? É Luísa É sujeito, Luísa Nesse caso é sujeito Porque ele não tá complementando nenhum verbo, tá? É sujeito Nossa, a Julia tá com uma cara de que tá desanimada, hein, Juli Alberto? Olha o desânimo dela Olha Estudar português Meu Deus Cadê o Cauã, Eloá, Breno? Breno, se perdeu o Lucas Tá doidinho Pra ver você Página B Vamos lá Na B Na D agora Aí a gente termina Porque falta seis minutos Na D A bola me deixava alucinado Alucinado Oi Eu O que ele tá falando? Eu Fala, Murilo No caso, alucinado vai estar se referindo a eu Porque me deixava alucinado Isso Aí nesse caso é o me, né? Que tá se referindo Não eu É eu, mas é o me aqui, não é? No texto Então pode colocar Isso mesmo, Murilo Tá certinho A palavra é me E essa palavra me É o que? Não sei É sujeito Objeto direto Predicado Sujeito? Sujeito? Não Ele não é sujeito A bola é sujeito aí Então vai ser Sujeito direto Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Sujeito Predicado Essas coisas que vocês estudaram no mês passado Vocês estudaram? Sim Na pandemia, né? É, sim É, né? Então quer dizer que vocês também não aprenderam muito bem, né? Vocês sabem o que é, mas não aprenderam muito bem, né? Né? Nós vamos ter que retomar tudinho isso mesmo Ó Sim Pode ir Pode falar, João Não, pode passar, vai Ó, o me é o objeto direto, tá? Por quê? Porque o me, ele complementa o verbo deixar Só que ele vem antes do verbo Ele não vem depois do verbo Ele vem antes Tá? Nesse caso Então ele é o objeto direto Tá? Só vamos relembrar O objeto direto é aquele que complementa o verbo O significado do verbo E aí ele é direto Porque ele não tem preposição Tá? Ele vai ser indireto Quando ele tem preposição Tá? Isso aí a gente vai ter que fazer muitos exercícios Porque tem que treinar Bastante Tá? E aí o conteúdo do Bimestre Da próxima aula É o praticativo do sujeito Aí vocês tem que saber bem isso daqui Pra gente poder entrar Ok? Mas aí eu vou fazer na aula do Zoom Essa aula a gente foi menor também Por causa que a gente pediu pro Lucas vir aqui, né? Eu fiquei com muita dó dele Quando ele falou que não queria vir pra escola Porque não tinham vocês na escola O que ele ia fazer na escola? Tinha, uma pergunta Fala Pode usar aquele coisa Pode usar pra estudar o que a Eliana tinha feito com a gente? Meio que no caderno? Pode Ela fez meio que um teste pra explicar Pode, pode sim Tá Pode sim Na prova você fala? Sim Pode sim Usar, estudar antes Sim, pode Ela fez um resumo, né? Mas ela fez antes da pandemia ou depois? Na pandemia Na pandemia Daí a gente copiou Mas como que ela fez? No vídeo? Ou ela mandou no grupo? Na live Ela fez na live Eu estou vendo na lousa Fala, Luiz Ela escreveu na lousa Na aula? E vocês conseguiram ver bem? Sim Na live É que ela não tinha no Zoom Ah, tá Então tá Não, mas pode usar E é até bom vocês usarem Porque você não tem que usar muito tempo isso daí Tá? E como é praticativo do sujeito Depois eu também passo É bom vocês falarem pra mim Pode falar, Júlia Tá Mãozinha erguida Sim Você vai mandar a tarefa 41 É pra mandar pra minha mãe Pra hoje ainda, tá? Eu vou mandar depois a resposta, tá? A tarefa 39 e a 40 A 41 não vou mandar Não, a tarefa 41 Não vou mandar fazer ainda Porque quinta-feira nós vamos ter uma aula Eu não sei que hora que você aprova A prova vai ser a primeira aula ou vai ser a segunda Eu não lembro Porque quinta é a nossa prova, né? Eu acho que vai ser a primeira Por causa que a tua segunda é de geografia Não, de redação Então na aula de laboratório de redação Tá? Eu vou corrigir Mandar Vou fazer alguma atividade Que eu vou pedir pra fazer Até pulei com vocês Sobre memórias Tá? E aí vocês vão fazer pra próxima aula Tá? Ok? Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar no particular, tá, gente? Tem uns que eu ainda não conheço Que não mandaram tarefa pra mim Ainda Só que eu já tô passando os nomezinhos pra tia Mercedes pra falar Quem tá com tarefa atrasada Se organiza, tá? Se organiza Nem que vale menos Mas se organiza Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Querem falar alguma coisa pra mim? Não, pode sair Calma Calma, João Então tá Vamos sair, então Tchau, gente Beijo pra vocês Tá? Beijos Até que Agora, Cíntia Tchau Tudo entra a prova, tá? Podem consultar Que eu sei que vocês consultam, tá? Pode ficar tranquilo Tchau Tchau Tchau